O DD Summit está sendo um evento incrível, onde eu consegui compartilhar experiências, conhecer os professores, conhecer os colegas. E assim, para mim é um evento fantástico, com professores referência na área e colegas. Está agregando demais e com certeza irei vir mais vezes. A engenharia, como a gente sabe, é para resolver problemas, para dar soluções melhores à sociedade. E desde o começo a gente está junto, isso acontece mais rápido em benefício de todos, da sociedade como um todo. O que eu tenho visto é que tem muitos profissionais que eles pararam no tempo. Eles são bons engenheiros, excelentes engenheiros de campo. Estar lá na selva, no canteiro de obra, no dia a dia, dá muito resultado para a empresa. Mas às vezes a empresa vai mudar de sistema construtivo. Você tem que ter uma meta. E não pode postergar. Então às vezes você tem que deixar de fazer algumas coisas, que você tem vontade de dar prazer, né, para poder fazer outras e ter a conquista. Eu acho que a grande sacada, né, a grande diferença é que somente aqui, eu acho que junto da energia, junto com o pessoal, todo o corpo técnico, toda a família de DD mesmo, que é capaz, acho que é possível, né, da gente ter aquele insight, a gente ter aquela energia, a gente encontrar aquele network que precisava. Eu acho que esse intuito de família, né, de compoerismo do DD é o principal, é o primordial aí para a nossa carreira. Vida a ideia! Obrigado! Obrigado! Obrigado!